GÊMEOS GÊMEOS Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará pronto para tomar algumas decisões difíceis. Não tem sentido em adiar nada. Vá em frente. Você vai achar mais fácil eliminar um mau hábito. Se concentre nisso a longo prazo. Humor Você se sente forçado a definir os limites para proteger seu território. Não hesite. Você tem direito de fazê-lo. Amor Seu parceiro assumirá tudo e a sua reação será decisiva. Se você não se sentir ofendido, você vai sair ileso da situação. Seja seletivo com as pessoas que o rodeiam, sem se contentar com as aparências. Dinheiro Se você precisar trabalhar em suas contas hoje, Você vai ter dificuldade em manter o foco. Trabalho Você precisa olhar para a sua situação de um ângulo diferente para encontrar uma saída que será favorável para resolver outra situação. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau. Tchau.